Tati Mandelli, por que o Lula está tão preocupado com a CPI dos atos do dia 8? Porque vai mostrar isso que o senador Marcos Duval está dizendo aí a todo lado, que houve prevaricação. E não só ele, né? A gente teve aquela entrevista do Raul Jugman, e o Raul Jugman foi ministro da Defesa, onde ele afirma que é impossível, como você falou, entrar no Palácio do Planalto. Impossível. Então, como é que uma coisa impossível aconteceu? Então, assim, é lógico, eu quero a CPI, espero que todos os parlamentares consigam aprovar essa CPI. Em nome das vítimas inocentes que estão presas, nós precisamos dessa CPI. Essa CPI é fundamental, se disseram que foi a direita que fez, eu quero saber se foi mesmo, porque eu não concordo. Então, eu acho que tem que expor tudo o que aconteceu. Houve prevaricação no Palácio do Planalto, com certeza, quem disse foi o próprio Jugman, que os policiais foram dispensados. O que o Flávio Dino estava fazendo no seu escritório, lá no Ministério da Justiça, num domingo de tarde, sem estar agindo para impedir a depredação do patrimônio público, que é a função dele como ministro da Justiça. E aí E aí